Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, chegamos ao final desta semana. Começamos a viver, de hoje para amanhã, a festa de São Pedro e São Paulo. Em todas as igrejas, capelas, paróquias, comunidades, do mundo inteiro, nas missas de hoje e amanhã, realiza-se a coleta chamada do Óbulo de São Pedro. Simbolicamente, o resultado dessas coletas é colocado nas mãos do Santo Padre, não fisicamente, é claro. E o Papa utiliza durante o ano o resultado dessas coletas feitas no dia de São Pedro para atender às situações de urgência e emergência situações sociais do mundo inteiro. Daí o meu convite é que você participe da coleta neste final de semana, com consciência, com clareza, levando a sua colaboração. Normalmente, a nossa Arquidiocese tem enviado para este fundo do Óbulo de São Pedro uma importância significativa que expressa a nossa participação todos os anos nessa festa do Papa. Os sacerdotes das paróquias já sabem, nós já recordamos nesses dias, que todas as coletas deste final de semana, integralmente, são encaminhadas para nós realizarmos essa doação, esta oblação da nossa Arquidiocese para ajudar essas necessidades que são ligadas ao que se chama a caridade do Papa. Manifesto a minha solidariedade com o Padre José Possidônio, os seminaristas da Obra de Maria, na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, em Marituba, no Che Guevara. Durante esta semana, uma situação muito dolorosa, muito triste. Durante a madrugada, entraram quatro assaltantes armados, chegaram a machucar um seminarista, fizeram uma coisa horrorosa, que houve uma profanação da capela, do sacrário, depois julgaram as hostias consagradas na calçada da igreja, graças a Deus o Padre e os seminaristas recolheram logo em seguida. A paróquia faz nesses dias um momento de reparação, justamente por essa blasfêmia, por esse gesto insano de algumas pessoas. É claro, foram tomadas todas as providências com relação à polícia, fazendo o boletim de ocorrência, para que nós cheguemos àquelas pessoas que são autoras deste ato terrível, desrespeito às pessoas, desrespeito ao nosso Senhor Sacramentado. Peço a vocês que rezem para que seja reparado esse dano às pessoas, como disse, e também a Jesus Sacramentado. Infelizmente, a situação de violência não poupa ninguém. É muito duro reconhecer isso. Nossa sociedade precisa dar passos de amadurecimento. Nós precisamos trabalhar muito seriamente na evangelização, na educação, na formação das pessoas. E temos a clareza de que a situação é muito grave, porque valores são como que dilapidados. Pensemos nesta triste pretensão de inserir a história da questão de gênero. Pensemos na crise profunda das escolas, na crise de valores na sociedade, quando as pessoas agora acham que só têm direitos e não têm deveres. A irresponsabilidade que tantas vezes se identifica em pessoas que detêm cargos públicos, a corrupção que se espalha por todo o nosso país. Rezem muito. Rezemos juntos pelo nosso país, rezemos juntos para que esta onda terrível de violência seja vencida e só será vencida quando nós trabalharmos seriamente na educação e na evangelização. A educação, infelizmente, fica muito comprometida pela mentalidade de um laicismo que vai se espalhando por todos os lados, desprezando os valores da dignidade da pessoa, os valores da família que nós defendemos e continuaremos a defender. Nesses dias, alguns meios de comunicação disseram que o sínodo dos bispos teve um retrocesso porque não colocou reconhecimento de casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Eu não sei como alguém poderia esperar que a igreja viesse a aprovar essas coisas. O respeito às pessoas homossexuais, à sua dignidade, não discriminação, isso aqui faz parte da dignidade da pessoa humana. Agora, dizer que nós agora vamos abençoar uma união matrimonial, não temos um sacramento para esse tipo de união. A lei civil assegure os direitos das pessoas. Mas, sabemos como também vários grupos querem impor à sociedade a sua visão das coisas, quando nós, cristãos, católicos ou de outras igrejas, quando pessoas que têm convicções religiosas também de outras religiões, temos a certeza de que não podemos caminhar nessa direção de uma degradação moral que está, inclusive, patrocinada por autoridades ligadas à educação no nível federal. Patrocinada. É de estarrecer quando nós percebemos essas coisas, por isso a nossa correspondência aos vereadores, por isso a nossa pressão junto aos deputados, por isso a nossa manifestação formal de várias áreas da igreja no Brasil inteiro, porque não podemos aceitar que as coisas continuem dessa forma. É um tempo muito difícil, muito complicado que Deus nos preserve de convulsões sociais que infelizmente talvez alguns entrevejam dentro do quadro dos próximos meses e esperamos ser poupados de tudo isso. Mas trabalhemos como? É a vida de igreja mesmo, é a escuta da palavra de Deus, é a oração mesmo, é a vivência da família, é boa educação dentro de casa, é a superação de linguagem torpe, os pais tendo coragem de ensinar os seus filhos, de formá-los na fé e na moral, é isso mesmo, isso não é conservadorismo, isso é a dignidade das pessoas humanas e nós temos a consciência de que esse é o nosso dever, trabalhar, lutar para que essas seriedades se consolidem no meio de nós e que vençamos outras tendências que correm por aí. Vamos agora a perguntas que nos foram enviadas, a primeira de Paulo Carvalho, o padre estava explicando os dois testamentos, o novo e o velho, além de falar da vulgata e eu não compreendi direito, você pode me auxiliar nesse entendimento? Paulo, a Bíblia nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, alguns chamam o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento. Quando o padre usou a palavra vulgata, aconteceu uma coisa, São Jerônimo, o grande São Jerônimo, recebeu a responsabilidade de traduzir para a língua usada naquela época, o vulgo, a língua vulgata, quer dizer, era o latim usado no trato das pessoas. a responsabilidade de traduzir dos originais à Sagrada Escritura. Essa tradução de São Jerônimo ficou chamada vulgata, é a tradução dos originais da Bíblia para o latim, língua usada na época. Já na nossa geração, na época de João Paulo II, surgiu a chamada neo-vulgata. O que significa isso? É uma revisão do próprio texto em latim, procurando ser cada vez mais fiéis aos textos originais da Sagrada Escritura. Então, a igreja, para, por exemplo, usar na liturgia, ela usa como ponto de referência esse texto latino oficial, e depois vai traduzir, é claro, nas diversas línguas. Então, vulgata significa isso. É o texto da Bíblia, como foi traduzida por São Jerônimo para a língua latina, que é a língua da época, e atualizada, já no tempo de João Paulo II, uma revisão da própria linguagem latina. Cláudio do Vale, da paróquia de Santa Teresinha, o que é o batismo no Espírito Santo? Quando os cristãos recebem o batismo no Espírito Santo, o que o senhor é da RCC? Eu sou o assistente em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para a renovação carismática católica em nosso país. Em nome do Pontifício Conselho dos Leigos, eu sou o assistente das comunidades de vida e aliança do mundo inteiro, nascidas da renovação carismática católica. O que é batismo no Espírito Santo? Um grande teólogo chamado Karl Rahner dizia assim, todas as vezes que a graça do batismo sacramental é atualizada, quando você se abre totalmente para a graça de Deus, o Espírito Santo batiza você com a sua efusão, com a sua força, para que aquilo que você recebeu no batismo produza plenos frutos. Então nós recebemos o batismo sacramento e desejamos essa plena efusão do Espírito Santo fazendo com que se realize, por exemplo, quando alguém tem uma inspiração de começar uma obra nova da igreja, podemos dizer que ali há o batismo no Espírito Santo. A renovação carismática católica tem como apostolado específico trabalhar para que as pessoas se preparem e acolham essa atualização da graça batismal que nós chamamos batismo com o Espírito Santo ou efusão do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é propriedade da renovação carismática católica? Não. Todos devem pedir e se abrir para essa plena atualização da ação do Espírito Santo em sua vida. Isso é que é chamado batismo no Espírito Santo. Peça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. Tchau, tchau.